Voltamos então para a continuidade do nosso programa especial hoje, dedicada aos jovens, baseado em fatos que estão acontecendo na nossa cidade, Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, Portão, enfim, em todas as cidades praticamente do nosso estado, onde moços, moços com 16 anos, com 17 anos estão sendo mortos, trucidados, muitas vezes terminando com sonhos, terminando com sonhos, porque um moço com 17 anos, com 18 anos, ele tem sonhos, tem sonhos, e Deus não tem prazer em destruir sonhos de ninguém. Moços com 18 anos, 19 anos, com 20 anos, que os pais têm sonhos, sonho de ver quem sabe ele num bom emprego, quem sabe ele ver formando uma família, lidando netos, né? Muitas vezes esses sonhos são interrompidos na sua tenridade por morte estúpida, por mortes muitas vezes que a pessoa sucumbe sem saber por que está sucumbindo. Eu estava há poucos dias falando com um senhor e um moço ali no Canudos, ele estava ajoelhado, ajoelhado, ele estava ajoelhado plantando hortaliças ou flores para sua mãe e de repente ele recebe uma descarga de revólver e parte para a eternidade com 17 anos de idade, interrompendo sonhos, interrompendo sonhos. Baseado nisto, nós resolvemos então pregar como purificará o jovem o seu caminho. Como é que o jovem pode purificar o seu caminho? Mudar essa concepção, mudar essa atitude muitas vezes bestial, né? Esta atitude às vezes de bestas feras, que às vezes vão para o presídio como bestas feras, né? E Davi então vai dizer, tem uma maneira, tem uma maneira. Será que não tem maneira? Tem maneira. É observando conforme a palavra de Deus. Observando conforme a palavra de Deus. Eu sempre digo que não é a palavra do pastor da minha igreja, da Assembleia de Deus, onde eu estou servindo há 38 anos. Não, é a palavra de Deus. Eu já tenho pessoas que têm dito para mim, que têm assistido o programa Novo Nascimento, têm entregado a sua vida para Jesus, estão servindo a Deus em outras igrejas. Outras igrejas que servem a Deus e que preguem a palavra do Senhor. Porque o Davi aqui não fala sobre a Assembleia de Deus em si. Está falando sobre a palavra de Deus. Como purificar ao jovem o seu caminho? É observando a palavra de Deus. A palavra de Deus que é única. Agora, para o jovem purificar o seu caminho, primeiro ele tem que fugir, ele tem que fugir das ofertas mundanas. Das ofertas que esse mundo oferece. Esse mundo oferece. Eu estava lendo, por exemplo, no capítulo 2, verso de número 22. Quando Paulo estava falando para Timóteo, quando Paulo estava falando para Timóteo, no capítulo 2, verso 22, o Paulo está dizendo assim, Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Foge dos desejos da mocidade. Ora, queridos, se nós temos que fugir dos desejos da mocidade, qual é o desejo da mocidade? O desejo da mocidade é viver uma vida dissoluta. O desejo da mocidade é viver uma vida que você viva de alegria, de festa. E muitas vezes, esses desejos da mocidade, ele está em fumar maconha, em cheirar cocaína, em fumar crack, esses desejos. Mas Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Foge dos desejos da mocidade. Os desejos da mocidade, muitas vezes, estão no sexo livre. O sexo livre, que hoje nós vemos nos colégios. Nós vemos nos colégios. Às vezes, as pessoas, as professoras estão dizendo, Ah, mas é insuportável, nós não aguentamos mais a nossa juventude, porque muitos até estão falando em sexo abertamente na sala de aula. Mas, isso é um desejo da mocidade. São desejos da mocidade. São desejos da carne. E Paulo está dizendo para Timóteo, para que você seja santificado, Timóteo, para que você seja santificado, você precisa fugir dos desejos da mocidade. E seguir a justiça. Meus queridos irmãos, amigos, Tem muitas pessoas que perderam, perderam o senso do que é justo e do que não é. Para muitos jovens, por exemplo, bater numa professora é justo. Para muitos jovens, por exemplo, dizer nome numa sala de aula para as professoras é justo. Então, a pessoa perderam o senso de justiça. Mas Paulo está dizendo para Timóteo, seu filho na fé, Segue a justiça. Segue a justiça. Quando você segue a justiça, queridos, E que você tem o senso, Você tem o senso do que é justo, do que é injusto, Você não sente prazer em fazer coisas que desagradam a Deus e desagradam a sociedade e que desagradam a lei. Porque seguir a justiça é andar caminhando nos caminhos da lei. Agora, para você, muitas vezes, seguir a justiça e estar dentro da sociedade, Isso é um caminho muito tênue. Às vezes é um caminho muito tênue, que às vezes você pensa que está caminhando na justiça, E você está caminhando no caminho da injustiça. Porque o caminho da injustiça, muitas vezes é muito tênue. Muito tênue. Então, o Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, segue a justiça. A fé e o amor. A fé e o amor. A fé, disse Hebreus, capítulo 11, verso 1, Primeiro, que é o firme fundamento daquilo que não se vê. E muitas vezes o jovem, para seguir a fé, Para seguir a fé, Isso é, seguir o fundamento daquilo que não se vê, Ele prefere viver o aparente. Ele prefere viver o palpável. Ele prefere viver o palpável. Porque a fé, você não vê a fé. Você não sente a fé. Você, é coisas que não se veem. Há coisas que não se vê. Então, as pessoas preferem aquilo que é palpável. Mas aquilo que é palpável, muitas vezes, vai levar ele à destruição. Vai levar ele para o abismo. Vai levar ele para a morte. Vai levar ele para dentro da cadeia. Vai levar ele para ficar em uma cadeira de roda, tetraplégico. Mas quando você segue a fé, o amor e a paz, Para com os que, com o coração puro, invocam a Deus. Porque, seguir, seguir as pessoas que invocam a Deus, né? Para a juventude. Muitas vezes você diz assim, Não, isso aí, pastor, é coisa de velho. É coisa que não tem a que fazer. É coisa que, de coisa que, coisa ultrapassada. Se você quiser seguir esse caminho, não tem problema nenhum. Só eu sinto te dizer que esse caminho vai te levar à perdição. Vai te levar, pode te levar para o presídio. Pode te levar para você viver tetraplégico. Porque fugir dos desejos da mocidade é fugir do aparente. É fugir daquilo que é palpável. É fugir dos desejos da carne. Que muitas vezes te dão prazer momentâneo. E daqui a pouco você está num marasmo tremendo. Mas servir a Jesus, Estar entre aqueles que são puro de coração, Que invocam o nome do Senhor. Que querem o melhor para ti, o melhor para a tua vida. Aleluia. É deixar tudo esses prazeres mundanos. Que tudo vão ficar aqui. Tudo vão ficar aqui. Tem gente que muitas vezes pensa, Que eles têm dinheiro. E que esse dinheiro eles vão levar para a sepultura. E que muitas vezes eles têm que lutar por isso. Mas eu quero te dizer, Que o que prevalece na nossa vida, É servir a Deus. É fazer a vontade do Senhor. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, foge. Foge. Eu digo para você, irmão, amigo, Não custa você fugir dos desejos da carne. Não custa. Não custa. Porque tudo é aparente. Tudo é momentâneo. Tudo vai passar. E só vai prevalecer Aqueles que servem o Senhor. Como purificar a jovem o seu caminho? Como purificar a jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. Davi vai dizer, Senhor, Senhor, eu te busquei de todo o meu coração. Eu faço um convite para você. Eu faço um convite para você. Busca o Senhor de todo o teu coração. Você que está vivendo uma vida triste. Você que está vivendo uma vida triste, abatida, desanimada. Ontem ainda estava falando com uma irmã, ela penalizada pelo seu neto, que está vivendo uma vida dissoluta, que perdeu o trabalho, perdeu o trabalho, não consegue arrumar serviço, cercado de amigos, cercado de amigos, mas não consegue arrumar serviço. Por quê? Porque não está pensando em purificar o seu caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Porque quando o jovem começa a buscar e purificar o seu caminho, a Bíblia diz buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Invocar enquanto Ele está perto. A Bíblia diz também que quando nós buscamos o reino do Deus, buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas nos são acrescentadas. Quando nós temos o prazer de ir para a igreja, de chorar na presença de Deus, de louvar o Senhor, de agradar a Deus na sua íntegra. Eu tenho visto jovens, às vezes com 18 anos, chorando, derramando as suas lágrimas, servindo ao Senhor, sendo instrumento nas mãos de Deus, para ganhar outros jovens para o Senhor. Deus não quer que você sucumba com 17 anos, que você vai para o inferno com 17 anos, que você vai para o cemitério com 20 anos. Não, Deus quer que você seja um jovem abençoado por Ele. Que você seja um jovem que tenha prazer em estar na igreja, servindo ao Senhor. E nós queremos orar ao teu favor, para que Deus te abençoe e te guarde. Deus te dê uma família, Deus te dê um bom emprego, Deus te dê uma posição na sociedade, que você possa, as pessoas na sociedade possam olhar para ti como um jovem fiel a Deus, um jovem temente a Deus. Como Daniel, que foi levado para a Babilônia, mas foi fiel ao Senhor. Como José, que foi levado para o Egito, e ali no Egito tornou-se o segundo governador do Egito, na sua terra e idade, porque era fiel a Deus. Fugiu dos desejos, fugiu da sedução ali do seu Senhor, fugiu dos desejos da mocidade, foge dos desejos da mocidade e Deus vai te abençoar. Querido Deus e Pai, nós oramos neste momento, pelos jovens que assistiram este programa, que ouviram a tua palavra, que tu possa purificar o seu caminho, Pai, de toda a poluição sonora, visual, palpável, toda a poluição, que eles possam fugir e ser abençoados por ti. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Volte a nos sintonizar, os próximos programas, querendo Deus, até lá, saudamos a todos com a paz do Senhor. Legenda Adriana Zanotto